Cinco sinais bem difíceis de fazer em Libras que eu vou te ensinar aqui e que provavelmente também você não conhece, tá? Vamos lá. O nome é Rebeca Vaz, eu sou professora de Libras, tradutora e intérprete de Libras há sete anos, tá? E tem o Instituto Vaz, que são onde tem curso de Libras, curso de Música. O primeiro você já deve conhecer com certeza, que é o famoso Explicar. Nele você tem que ter muita coordenação motora pra poder fazer esse sinal, né gente? Mas, por mais que muita gente conheça, ele é bem difícil. Ó, Explicar. O próximo sinal é o sinal de Metamorfose. Esse aí já complica bastante a vida dos sinalizantes. Então, olha só. De novo, mão aberta, como se aqui fosse a lagarta. Ó, se transformou, tá ali no pacotinho e se transformou numa borboleta. Você imagina uma interpretação simultânea rápida você fazendo isso, hein? Destino. Tem que terminar em D, você tem que apontar exatamente no D. Olha só. Porque se você fizer assim, você perde total credibilidade naquela hora, né? Então, vai treinando aí, hein? Próximo sinal, eu juro pra vocês que quando o Sudo me ensinou, eu tive que pedir pra ele repetir trocentas vezes. Porque eu não entendi direito como fazia. Mas olha só o que eu vou te ensinar. Mão em G, você vai colocar um pulso em cima do outro e vai pra frente. Golpe. Golpe. E foi pra frente. Golpe. O próximo, frutos do espírito. Ele não é difícil, mas também não é fácil. Olha só. Você vai fazer o sinal de espírito, que aí depende aí de qual você usa, né? Tem esse espírito, tem esse espírito e muitos outros. Mentira, só esses três, tá? Espírito. Ok? Você vai colocar aqui. Ó. E vai abrir. Pensa assim, o espírito vai em você formar uma vida com muitas características. Viu? Associar esse sinal a algo que você lembre. Certo? Então, vocês viram que é bem difícil, né? O que eu tenho que fazer pra poder conseguir fazer isso de forma rápida? Praticar. Agora que você já conhece, tem que praticar. Nada mais, nada menos do que isso. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. E se você é novo, se inscreva no nosso canal. Me acompanhe lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, todos os dias de minha vida. E lá eu tenho mais frequência, tá? Se você quer conhecer cursos aqui do Instituto Vaz, É só você chamar a gente nesse número aqui que a gente vai te atender da melhor forma possível. Tá bom? Até a próxima!